Eu sei que já quero todo mundo dançando comigo aqui Com o biquinho sexta-ção, coração Vem, gatinha mesmo Vem, vem E é com o ladinho, vai Bora beber aí, meu povo Bora que é o vivo, coração Mulher, menina Mulher, menina Anjo doce como mel Eu quero sempre te ter Porque é meu tudo, paraíso, céu O amor ninguém explica Pra mim mais do que bonita Amar linda do mundo Se algo tá errado Ao te ver, sou consolado No segundo O amor existe, nada me deixa a ti Te estando com você Razão do meu viver Eu tô feliz, tô aqui na toa Toda poesia do mundo não diria Tudo que eu sinto O amor que eu sinto Por essa pessoa Ai, beleza Mulher linda, mulher menina Anjo doce como mel Eu quero sempre te ter Porque é meu tudo, o paraíso do céu O amor de quem explica Pra mim mais do que bonita A marida do mundo Se algo tá errado Ao te ver sou consolado No segundo O amor existe, nada me deixa triste Estando com você, passando o meu viver Eu tô feliz, tô bem na toa Toda poesia do mundo não diria Tudo que eu sinto, o amor que eu sinto Por essa pessoa Bora bebê, bora Bora bebê, meu povo Vai Amiguinho ao vivo Bora pra passar no Piauí Aquele abraço, meu Piauí Vai tomar gelada aí, vai Eita, cachaça boa Eu gosto, viu Gonçalo dos paledões Repira, meu garoto Bora, Fortaleza Eu também gosto, viu Vem comigo, vem Hoje eu vou tomar até de manhã aqui nesse bar Dá só que me levante Tô nem aí não, olha que eu vi É tanto que eu corri atrás Do nosso amor Você deixou pra trás Deixou pra trás Tanto que eu vi, não valeu Eu pedi, tá chorando porque, macho Não mereceu Vem, coração, vem Desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem E não faltou a oportunidade Que destruiu Quem nunca chorou por uma periquitina aí, hein? Ei! Tô indo embora Ah, 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 ah Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ah, 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 ah Você foi capaz Bora, coração Vem comigo, vem Aqui, amiguinho Aqui, amiguinho É o vivo, é o vivo Vou botar uma cachaça Bora beber aí Bora beber, meu povo Esse eu juro Que um dia você passe o mesmo Nunca se dá essa mesma cena E vai saber o gosto da traição Mulher e cachaça Olha aqui daí, ó Porque eu nunca tive essa coragem E não faltou a oportunidade De destruir nossa relação Tô indo embora Ah, 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 ah Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ah, 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 ah Você foi capaz Quebam de cachaça aí Quebam de cachaça aí Tô indo embora Essa aliança joga fora Ah, 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 ah Você foi capaz Seguiu a sensação de Santarém Pro mundo Ah, 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 ah Alô, Bom Jardim Meu quilombo, Bom Jardim Ui, papai Repia, minha negra Vai, 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 vai Ah, ah, ah Vem comigo, vem comigo Alô, meu maranhão Bala, bebê aí Meu povo Bola, meninas Vem sua, vem, vem Vai Ah, picolatinho Bora Acendo News Ponto Net Paguei o alto preço Por essa paixão Eu sei que eu não mereço Tanta ingratidão Por ter acreditado No que me falava Que quando a gente ama A gente é assim Não quer ter só na cama Que é até o fim Um amor de verdade Mais do que palavra Mas vi que você não merece ter Nem no sonho o amor Que eu dava pra você Ah Te entreguei meu coração E o que eu ganhei foi ilusão Solidão, paixão, sofrer Na verdade ainda te amo Mas não quero Esse amor me causa Dane que eu espero Que seja feliz e ame o tanto que eu te amei Tô sofrendo, tá doente E o que vai me curar E o que vai me curar Outra aqui no teu lugar E o que vai me curar E quando a gente ama A gente é assim Não quer ter só na cama Que é até o fim O amor Vem, coração Vem, coração Cadê, cadê, cadê? Mas vi que você não merece ter Nem no sonho o amor Que eu dava pra você Te entreguei meu coração E o que eu ganhei foi ilusão Solidão, paixão Moçada de Brasília Boa Brasília Na verdade ainda te amo Mas não quero Esse amor me causa Dane que eu espero Que seja feliz e ame o tanto que eu te amei Ai eu gosto Tô sofrendo, tá doente E o que vai me curar Outra aqui no teu lugar Me dão O que eu te amei Na verdade ainda te amo Mas não quero Esse amor me causa Dane que eu espero Que seja feliz e ame o tanto que eu te amei Tô sofrendo, tá doente E o que vai me curar Outra aqui no teu lugar E tanto que eu te dei Amor Bora dançar coladinho Bora cá, coladinho Bora beber aí, meu povo Bicoladinho, bora Vai, periquitinha Bora beber, meu povo Bigu, sensação, rapim A big love Segure Segure E nada de harém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sorro se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa farra Todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querem não fazer de novo Tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Big sensação, hein, Rafinha Big Love É rojão pesado, meu velho Coladinho, 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 vai Vou nada de harem Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado Bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta os dias Festa, farra, todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Vem coladinho, mora Por de verdade, meu velho Alô, Sergipe! Falei que cachaça e mulher é bom demais, né? Você não me veja mais Não pega na minha mão É, eu sinto que tudo acabou E eu não quero te perder Por que estás assim Com raiva de mim Gaiar, eu te amo Te amo, te amo Gaiar, eu te amo Eu quero ouvir Eu quero ouvir Sua voz Eu quero ouvir Você dizer Você não me veja mais Não pega na minha mão Eu sinto que tudo acabou E eu não quero te perder Por que estás assim Com raiva de mim Com raiva de mim Quer cachaça? Quer mulher? Gaiar, eu te amo Gaiar, eu te amo Te amo, te amo Gaiar, eu 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 te amo Bora aqui ao rio Bora beber Meu povo Dá um balinho pra mim aqui Gaiar, eu te amo Gaiar, eu te amo Gaiar, eu te amo Eu te amo E eu confesso E eu confesso Eu confesso Eu chorava Com saudade de você E você não me escutava Eu só queria te dizer Eu amo, eu te amo Meu amor Eu amo, eu te amo 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 Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo Eu te amo, 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 eu te amo Eu também aposto que você vai querer mais Eu não durmo, pego a fome, quando você vai embora Se eu sou teu homem, o teu amor não joga fora Bora, 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 bora que é o rio Hoje eu tô muito apaixonado Ui, tem mais uma, tem mais uma Bora que a mulher quer beber Bora que a mulher quer beber Ai Dançando, dançando, coladinho vai Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Beber ou eu chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você tá Fala que eu vim te buscar Eu vou de avião A pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você? Que ninguém vê O que será que aconteceu? Chego a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você só sei beber Ruei e chorar Vai coração Vai biquinho Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Beber ou eu chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você tá Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião Ou a pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você? Que ninguém vê O que será que aconteceu? Chego a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você só sei beber Ruei e chorar Vem, vem Ai coração Vão beber aí meu povo Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Desejo que você seja feliz Que encontre tudo Que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo Que eu não fiz Ah, cachaça boa, né? Que saiba o jeito certo de te amar Vem aqui ao vivo, vem E pra mim valeu Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Quem sabe canta aí vai Você segue em frente Tua estrada por aí E deixa que eu me viro por aqui A vida continua Mas com Deus que eu também vou Um dia Encontrar meu grande amor Essa é doido Essa é doido, essa dói Essa dói, essa dói demais Bora beber meu povo Vou dançando daí Que eu vou cantando daqui E pra mim valeu Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Você segue em frente Tua estrada por aí E deixa que eu me viro por aqui A vida continua Vá com Deus que eu também vou Um dia Encontrar meu grande amor Pode seguir em frente Tua estrada por aí E deixa que eu me viro por aqui Que a vida continua Não acontece Mas com Deus que eu também vou Um dia Encontrar meu grande amor Cadê a cachaça? Cadê? Cadê? Um dia Encontrar meu grande amor Vai! Aqui é biguinho Sensação Bora mulher Bora beber aí Mulher Dançando Dançando Ui! Bora Santarém Bora bebê Meu povo Assis.net Sei A gente está apenas conhecendo Mas é tão bom Estar contigo E Se você disser que vá embora O coração irá o nosso inimigo Saudade que dá Ficar Distante de você O tempo parece Não passa Minha cabeça Começa a planejar E eu vou borrar Teu batom E sentir Esse teu beijo bom Te deixo Morder Meu pescoço E assim Eu te arrepio Todo Eu vou borrar Teu batom E sentir Esse teu beijo bom Te deixo Morder Meu pescoço E assim Quer vir? Morde bem aqui Vai gostoso Vai! Picoladinho Lá! Ê! Bora Biguinho Sensação As meninas Estão aqui Vai periquitinha Vai! Sim A gente está apenas conhecendo Hum Temer E se você disser que vá embora O coração irá o nosso inimigo Saudade que dá Ficar Distante de você O tempo parece Não passa Minha cabeça Começa a planejar Vem! Eu vou borrar Eu vou borrar Teu batom E sentir Esse teu beijo bom Te deixo Morder Meu pescoço E assim Eu me arrepio Todo Eu vou borrar Teu batom E sentir Esse teu beijo bom Te deixo Morder Meu pescoço E assim Eu me arrepio Todo Eu vou borrar Mulher Cuidado Viu mulher Cachaça e mulher Eu gosto Vai coração Obrigado Obrigado Eu vou borrar Teu batom E sentir Esse teu beijo bom Te deixo Morder Meu pescoço E assim Eu me arrepio Todo Hoje eu tô Apaixonado Demais Sensação Picolatinho Moral Bora que é ao vivo Amor Lênque Eita Vamos mais uma Vai 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 Olha que é ao vivo Temo Santarém E quando o sol se for Eu vou te mostrar Onde moro o amor E a lua nos guiar Só você e eu Olhando as estrelas Como você nasceu Hoje eu quero tê-la O amor cabe Em qualquer coração Nunca é tarde Baby Pra viver outra paixão Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Onde moro o amor Eu vou te mostrar Quer ver Quer ver Quer viver Dançando Bola que é ao vivo Aqui Viguinho Quando o sol se for Eita coisa boa Vem mulher Vem Onde moro o amor E a lua nos guiar Só você e eu Olhando as estrelas Como você nasceu Hoje eu quero tê-la O amor cabe Em qualquer coração Nunca é tarde Pra viver outra paixão Eu vou te mostrar Onde moro o amor Ah, 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 ah Eu vou te mostrar Oh, 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 oh Onde moro o amor Bora dançar Coladinho Bora Coladinho Vem Alô, Maceio Bora beber aí Vou mostrar os meus paletões Tá comigo Tá comigo Sensação Tá com o miguinho Sensação Tô muito feliz Gente Bora Bahia Moçada da Bahia Ela quer voltar pra mim Diz que tá decidida Toma Toma Vem aqui Vem aqui Mulher Bora beber comigo Alô, São Paulo Tô chegando Eu encontrei O meu amor Tão linda E como eu sonhei Ela disse que eu sou Ainda Tudo que ela sempre quis E que sem mim não é feliz Também não quer me ter só na cama Que tá me vendo por viver E não consegue me esquecer Me amar Ela quer voltar pra mim Ela quer voltar pra mim Diz que tá decidida Também quero ela sim Por toda minha vida Ela quer voltar pra mim Ela quer voltar pra mim Pra viver feliz E também quero ela sim Pra viver feliz Tá gostando? Tá? Ela quer voltar Mulher Quer voltar? Dança Dança Eu encontrei O meu amor Tão linda Tá aí no meio ela Com o meu sonho Ela disse que eu sou Ainda Tudo que ela sempre quis Que sem mim não é feliz Também não quer me ter só na cama Tá vivendo por viver Tá vivendo por viver E não consegue me esquecer Me amar Ela quer voltar pra mim Diz que tá decidida Também quero ela sim Por toda minha vida Por toda minha vida Tô te vendo aqui, linda Ela quer voltar pra mim Pra viver feliz E também quero ela sim Pra viver feliz Por toda minha vida Ai, coração Bora beber aí, meu burro Bora, bora Bola, bora, bora Não vai embora E não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora E não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não vai, amor Te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso Comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso Comigo, não Não vai embora E não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não vai, amor Te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso Comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso Comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso Comigo, não Bora bebê, meu povo Vai Vamos tomar cachaça aí E lá vem ela Linda e recatada Por muito judiada Por muito ecovisada E o que ela tem de diferente É perfeição pra muita gente O privilégio é meu Sou tudo, sou eu Quando apaga a luz O show acontece Vai Ela sobe, ela desce Ela aqui que remexe E o pai enlouquece Quando apaga a luz O show acontece Ela sobe, ela desce Ela aqui que remexe E o pai O swing é bom O swing é bom Gostei, vai Lá vem ela Vem periquitinha, vem Por muito é desejada Por muito é cobiada O que ela tem de diferente Sabe o que é O privilégio é meu Sou tudo, sou eu Quando apaga a luz Vai O show vai Que ele se chama Ela sobe, ela desce Ela aqui que remexe E o pai Oi Quando apaga Quando o show acontece Ela sobe, ela desce Ela aqui que remexe Ela aqui que remexe A danada Tá suadinho A menina embaixo Vai Quando apaga a luz O show acontece Ela sobe, ela desce Ela aqui que remexe Mais uma Quando apaga a luz O som acontece O som acontece Ela sobe, ela desce Ela aqui que remexe E o pai Enloquece Rapaz, tá doidinho aí Ai Bora mais Da prisão Define Ei Pempresário moral Ui Homem mais alto Que tá na festa aí Vai Hoje a noite eu vou sair Toma toda por aí Toma toda por aí Liga meu paredão Eu vou fazer É bagaceira É garoto só com a mão E só chega a segunda E tá lotado de cerveja Na capota da Hilux A bici pra não vir A coisa é só no guti-guti 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 Quem tem limite É cartão e assim que a gente A gente vai Vai Toma uma A gente vai Vai Pro espelhado A gente vai E vai Fazer amor gostoso A gente vai E vai Fazer amor Toda a gente vai Vai Toma uma A gente vai Eeeh Ui Vai Vai Fazer amor É uma loucura aqui embaixo Vem menino Vem Eeeh 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 Hum Ha 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 Vai Vai Vem Vem Sensacional Eeeh Eeeh Vem Periquitinha Vem comigo Vem Vem Hoje a noite Eu tô Vai Vai Ui Hum Fica Nossa Fazer amor Só com a mão E só chega Segura E tá lotado De cerveja Na capota Da high looks Avisa Com o pequeno Hoje é só No Tico 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 Limite É cartão E assim É assim E vai Vai Empurra Empurra E vai 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 Oi Oi Ui Faceira Porra Toda a gente E vai E vai Fazer amor gostoso E vai 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 tomar Uma A gente E vai Vai Pro espelhado A gente E vai Vai Pra ser amor gostoso A gente E vai Vai que ela gosta Vai que ela gosta Ui Papai Pantanau Tô suadinho Menina Bola meu prefeito Moral Ui É comigo E não sensação E a cachaça No meio aqui Ó E cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem um cavalo correndo Mas sou litro de ideia Já vou eu terceiro Vem com a cachaça que eu quero ver Oi Tô procurando alha pra ligar pra ela Lembro sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Eu tô na vaquejada Mas sua mente não Tô paqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada Vem Vem Quando eu tô Eita Chorei não Chorei 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 Saudade tá me namorando Eu chorei E na vaquejada Eu chorei Ui Cuida minha nega Cuida Quando eu tô Chorei 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 Será que a guitarra é da cachaça Veio Vem que eu quero Vem Bora beber aí Periquitona Tá nada Esse gol da manhã O dia manhã Ui Na custa ainda tem um cavalo correndo Mas sou litro de ideia Já vou eu terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de ver Tô procurando Abrigo Dugo Dugo Vai Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Ô baqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Eu lembrei Chorei Chorei Derrama 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 na minha boca Gostando Vai Ai Vai Quando tocou a nossa música Eu lembrei Chorei Chorei Ô mulher danada Me deixa porre Viu mulher Ô Ô Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Eu lembrei Chorei 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 Saudade da periquitina Eu chorei Quem não chorou Quem não chorou Não grita A periquitina A periquitina Sensação Bora beber Bora beber Bora beber Bora beber Prefeito Bora Diga Abacinta Titan A periquitina Ep A periquitina Terra B B A periquitina Tchau, tchau. 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 Tchau.